Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a classificação dos acordes diminutos. E eu estou utilizando um violão semi-flat da Maico BMS 318 na cor Natural Sunny, que é um violão muito legal. Além de bastante confortável, é construído com matérias-primas selecionadas, que dê uma sonoridade muito interessante para o instrumento e bastante equilibrada. Para você conhecer esse instrumento e os outros, acesse o site da Maico. A gente já falou aqui no canal da Maico sobre a formação dos acordes diminutos, como utilizar esses acordes diminutos, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a classificação dos acordes diminutos, que podem ser classificados em ascendentes, descendentes, auxiliares ou de passagem. O acorde diminuto e ascendente é quando o diminuto é resolvido numa fundamental meio tom acima. Por exemplo, eu tenho sol com sétima, sol sustenido diminuto e vou para lar menor com sétima. Ou seja, do diminuto para o lar eu tenho então meio tom de distância. Já o acorde diminuto descendente é o oposto. É quando o eixo é resolvido numa fundamental meio tom abaixo. Já o diminuto auxiliar é quando ele é resolvido num acorde com o mesmo baixo. O tempo todo aqui eu estou falando sobre resolver o acorde, resolver o acorde. Justamente o acorde diminuto ele pede resolução, ele pede que seja resolvido, justamente por causa do trítono que existe, né? Você precisa resolver o acorde para dar a sensação de repouso. Se eu estou tocando uma música e simplesmente para um acorde diminuto, fica suspenso. Eu não sei qual caminho seguir. Quando eu faço o acorde resolvendo, então eu tenho aí um conforto, né? Na minha audição, que é algo que a gente já espera. Então, esses acordes precisam sempre ser resolvidos. No caso então do acorde auxiliar, é justamente quando a tônica mantém a mesma. Já o diminuto de passagem, como o próprio nome diz, ele vai seguir essa questão da passagem em cromatismos. Então, por exemplo, eu estou em Dó, para eu ir para Ré menor dentro do campo harmônico, então eu faço Dó sustenido diminuto, ou seja, eu estou andando com o meu baixo cromatizado. Então aqui eu tenho Dó com sétima maior, Dó sustenido diminuto e caio no Ré menor. E assim sucessivamente. É muito comum nessas passagens, por exemplo, essa música aqui, ó. Acaba fazendo isso, né? Porque eu vou andando nesse cromatismo igual aqui, né? Do Fá para o Fá sustenido diminuto, depois para o Sol e assim sucessivamente. É algo muito comum de acontecer mesmo, né? Então ele vai ser classificado como um diminuto de passagem, né? Classificado como passagem justamente nisso, para poder fazer esse caminho dos semitons, fazendo então essa cromatização. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e continue ligados no canal da Maico, porque por aqui sempre novidades. Até a próxima! Eu sei que vou sofrer. A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado do céu